O juiz corregedor Edmundo Leles Filho da Polícia Judiciária do Estado de São Paulo apurou que houve crime na ação da Polícia Militar que interrompeu de forma truculenta o espetáculo Blitz, o Império que Nunca Dorme, da trupe Olho da Rua, no dia 30 de outubro do ano passado na Praça dos Andradas, em Santos. Por conta disso, encaminhou um inquérito para uma das varas criminais de Santos para que os cinco policiais que atuaram na ocasião respondam na Justiça Comum pelo crime de abuso de autoridade. Confira os detalhes no Diário do Litoral.